Vamos chamar a vinheta, que a gente quer saber onde tem vaga? Solta aí, Cris. Valeu, Cristiano. Agora a gente chama Carolina Rabelo. Vamos saber das oportunidades dessa terça-feira nas agências do trabalhador. Carol, você é a emissária da Boa Notícia pra quem está entre um trabalho e outro e acha que está desempregado. Não está, é só um trânsito. Não é isso, Carol? Exatamente, viu, Neila? Bom dia pra você e pra quem nos acompanha aqui no Def Noir. Esse é um assunto que eu gosto de trazer aqui na nossa programação porque a gente mostra que sim, que tem uma luz no fim do túnel, que tem oportunidade no mercado de trabalho pra quem busca essa chance. E pra hoje, terça-feira, não seria diferente. Tem muita vaga disponível, são mais de 1.100 vagas de emprego disponíveis em diversas regiões administrativas aqui do DF, inclusive aqui em Braslândia, onde nós estamos, viu? Hoje nós viemos um pouquinho mais longe pra trazer essa informação. Então, você que está desempregado ou conhece alguém, já pega o papel e a caneta aí porque eu separei alguns destaques pra hoje, viu? A gente começa falando sobre a função de contador. Esse é o maior salário de hoje, salário de 4 mil reais pra trabalhar no Guará. Pra assumir essa função de contador, é preciso ter experiência na área e também ter ensino superior, ter uma formação nessa área pra conseguir concorrer a essa vaga. Agora, quando a gente fala sobre a vaga que tem o maior número de oportunidades, é pra função de atendente de loja. 70 vagas disponíveis em diversas regiões administrativas do DF. Não é preciso ter experiência, mas é preciso ter o ensino médio completo pra entregar o seu currículo e também concorrer a essa vaga. O salário é de 1.412, com carteira assinada, com os benefícios, tudo certinho do jeito que o trabalhador tem direito, o que acaba aumentando pouco esse salário, viu? E uma outra função que também tem muita vaga disponível é pra consultor de vendas ali na área central de Brasília, na Asa Sul. É preciso ter o ensino médio completo, também não é necessário experiência e o salário é nessa casa dos 1.400 reais, viu, Neila? Tá certo, gente. É só ter disposição e acreditar que é possível. E se você precisar começar num trabalho que não é aquele que você gosta muito, vai lá, mostra que você é uma boa pessoa, interessada, esforçada, porque você pode crescer dentro da empresa e portas se abrem pra você. Obrigada, viu, Carolzinha? E aí E aí E aí Vamos lá.